Conversou aqui sobre vários aspectos da tecnologia e da transformação digital e uma coisa muito importante é que logo logo entram em vigor regras sobre o uso dos dados. Hoje um lugar comum até para se oferecer melhores serviços. Mas você fez um alerta de que está muito perto e falta muita coisa para fazer e nem todo mundo está preparado. O que está acontecendo? Como é que vocês estão enxergando essa chegada da vigência da lei e como as empresas estão se preparando para isso? Bom, a nossa avaliação é que as empresas de fato ainda não tomaram consciência da enormidade do trabalho que tem que ser feito e do prazo que é relativamente muito curto para se realizar. Então nós temos procurado alertar, explicar como esse processo precisa ser realizado e também buscando alertar os nossos clientes dizendo olha, essa é uma lei que vai pegar e não vai pegar porque ela está no papel. ela vai pegar porque o consumidor atual não vai admitir que as suas informações sejam usadas de uma forma não adequada. Então é importante que todos se preparem para isso. Pois é, mas do que você comentou aqui, há uma percepção de que isso não está acontecendo. É, a nossa percepção no diálogo que nós temos com os nossos clientes corporativos é que ou eles ainda não têm consciência do que precisa ser feito ou eles acham que ainda tem um tempo muito grande. Então eu diria que sete em cada dez clientes que nós procuramos e com quem conversamos dizem que ainda estamos estudando, vamos fazer um grupo de trabalho, estamos trabalhando num grupo de estudo. Então assim, eu acho que está na fase de sair do estudo para a prática. Precisa ser feito, precisa ser feito rápido. Até porque o prazo está chegando, agosto está logo ali. Você acredita que isso talvez seja porque ainda não existe aquela autoridade? Ou seja, as pessoas ainda não estão preocupadas o suficiente? Acredito sim. Acredito que talvez estejam aguardando os movimentos, aguardando empresas concorrentes ou órgãos públicos tomarem iniciativa. Então está todo mundo assim num compasso de espera. Mas assim, e nós temos insistido, gente, o prazo é pequeno, é curto e algo precisa ser feito a partir de agora. Quem começar agora eu diria que já está atrasado.